Música Por que eu vim a Belém? Por que eu vim a Belém? Por que? O Senhor me trouxe a Belém nesta noite Esta noite eu vim a Belém neste tempo, nesta hora A razão pela qual eu venho a vocês É porque o Senhor Jeová O Senhor me enviou aqui Para anunciar o juízo de Deus vindo Eu vi o juízo de Deus vindo ao Brasil Número um eu vejo um terremoto E os altos edifícios tombam E um deles se inclina sobre o outro E permaneceu lá inclinado, caído sobre o outro Apoiado no outro Brasil O Senhor está dizendo Que tem que haver um arrependimento nacional Por que? Por que? Por causa do homossexualismo no Brasil 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 Você tem que se arrepender Deus te amou Jesus Deus amou vocês Ele te deu chuva Ele te deu chuva Ele te deu alimento Ele te deu uma casa para morar Ele te deu ar para respirar Ele te deu uma família 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 O Senhor está dizendo Que quando Sodoma e Gomorra caíram neste pecado O Senhor os golpeou Brasil Sodoma e Gomorra Não celebravam os homossexuais Mas o Brasil Todos os anos A cada ano Em São Paulo No Rio de Janeiro Em todas as cidades do Brasil Vocês estão celebrando o orgulho gay O homossexualismo Brasil Os noticiários globais Eles reportam o Brasil Que o Brasil Que o Brasil Requebrou o recorde O maior número de homossexuais no orgulho gay em São Paulo O Senhor O Senhor Ele tem que julgar o Brasil A não ser que vocês se arrependam Brasil Arrependa-se Brasil Eu vi o juízo de Deus vindo Vocês precisam organizar um arrependimento nacional E chamar o presidente do Brasil E chamar o presidente do Brasil E todas as igrejas Todos os pastores E começar um arrependimento nacional E começar um arrependimento nacional Brasil No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Vocês fizeram um carnaval Onde vocês zombaram de Jesus Vocês zombaram de Jesus Quando eu vi Eu chorei Vocês pegaram uma figura do diabo E uma figura de Jesus E o diabo zombando de Jesus E partendo em Jesus E vocês celebraram neste país Brasil Vocês fizeram isto neste país Finalmente o Senhor me trouxe Para pedir contas ao Brasil Para trazer o Brasil a responsabilidade O Messias está vindo Mas o Senhor está dizendo Repent Brasil Arrependam-se Brasil Arrependam-se Brasil Arrependam-se e separe-se do pecado E recebam Jesus Arrependam-se Brasil Arrependam-se Brasil Arrependam-se Brasil Arrependam-se Brasil Arrependam-se Brasil Arrependam-se Brasil Arreargent calling-se Brasil A CIDADE NO BRASIL